Ninguém precisa de patrão, cada um com uma fila veluza, o final A maquiagem é pra dizer, ué, mas isso não é coisa de mulher? É pra quem quiser, pra dizer que tem luta e quem tem fé Vai tentar impor, é, tá de fé, dá só com a gente Lena, bela, e chá, mué, ué, é, 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 é pra quem quiser Pra dizer que tem luta e quem tem fé Vai tentar impor, é, tá de fé, dá só com a gente Lena, bela, e chá, mué, 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 mué